Música 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 O que é isso? Chimão Zajá! Com o cinto agora! Vamos em cima! Vai em cima! É isso! Vamos em cima! Vão em cima! Jotar de novo Zajá! Muita de novo! Volta de novo! Volta de novo! Volta de novo! Volta Jajá! Volta Jajá! É a mão esquerda! Volta Jajá! Tem essa frente! Vai em cima! Ta na cruzada já! Põe em cima! Isso Jajá! Vai em cima! Vai em cima! Vaiwaão, vaiwaão, vaiwaão César! Vai de novo, põe de novo Dê já, ja, já César! César! Calma, rosa, rosa Ae, 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 ae! Ae, ae! Ae, ae, ae! Vai, ae, ae! Vai, ae! Vai encostando em meu futebol, vai encostando em meu futebol, vai encostando! De novo, ae! Ae, ae! Ae! Ae, ae! O que você gosta? Não toque. Não toque. Estão para virus? Não toque. Tira. Tira! Tira, tira! Tá dizendo, não toque. Certo. Um deteiro. Um deteiro. Tudo que vai. Um braço aqui! Um braço aqui. Tira. Um braço aqui. Um braço aqui. Tira. Tira. Um braço aqui. Vai assim ir. Há aí, vamosoura. O que é o Brasil? O Baleão A CIDADE NO BRASIL Vamos crescer, vamos crescer! Jovem, bora sim! Vamos subir na rua! Vamos subir na rua! Vamos subir na rua! Vamos, Safinho! Entra o jogador! Que gostou? Fala! Atenção! Atenção! Agora vamos voltar a essa vida aí! Ela tá abatando! Agora vai se fornecer! Vamos embora! Sabina! Um, dois, três minutos! Vamos! E o Sabina! Vamos! 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 Nós somos eles também! Bora! Vamos! 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 Vamos Jesus! Vamos! 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 Mas! Que olhe que tá sentindo cerca de mal de maestros! César, que cafeza, que caiga pra cá. threw isso! . . . FAPE Aplausos 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 Fala da winda Fala devaccins Fala dekolização Fala da winda Fala da winda E aqui as pernas! Vamos a dois! Vamos! Ela está matando! Ela está matando! Ela está matando! Ela está matando! Mora! 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 Vamos! Deixa-te rapar aquele agora! Mora! Mora! Deixa-te rapar! Mora! Não tida! Mora! Ela está matando! Aceleram! Mora! Acelera a bolsa, amigo! Acelera a bolsa! Acelera a bolsa!